Curirim, curirim Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafão Parafão Tô cheio de ódio e ela veio cheio de sedia em cima do meu pão Curirim, curirim Vai sentar por cima da pica Curirim hoje te deixa fodida Vai sentar por cima da pica Curirim hoje te deixa fodida Vem por cima e senta, destrava e aplica Em cima e senta, vem por cima e senta Curirim, curirim Vem por cima e senta, destrava e aplica Vem por cima e me senta pioi, vem por cima e me senta pioi, destrave a pica Vem por cima de mim tchereca, sobe por cima de mim tchereca Vem por cima e me senta pioi, destrave a pica Vem por cima e me senta pioi, vem por cima e me senta pioi, destrave a pica Tchê e curirim, até que enfim Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, ó, ó Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, ó, ó Curirim, curirim Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafão, parafão Tô cheio de ódio e ela veio cheio de sedia em cima do meu pão Curirim, curirim Vai senta por cima e me senta pioi, curirim, hoje te deixa pioi, dá Vai senta por cima e me senta pioi, curirim, hoje te deixa pioi, dá Destrave a pica Vem por cima e me senta pioi, em cima e me senta pioi, vem por cima e me senta pioi, curirim Vem por cima e me senta pioi, vem por cima e me senta pioi, destrave a pica Vem por cima e me senta pioi, vem por cima e me senta pioi, destrave a pica Vem por cima de mim, tchereca É pra cima e senta, destrava e aplica É pra cima e senta, destrava e aplica Tchereca e curirim, até que enfim Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, ó, ó Vamo assim, vamo assim, vamo assim, ó, ó